Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia da Escola Arte SEB. Hoje, com a turma do oitavo ano, a gente vai dar continuidade à nossa série de revisões. Vocês lembram bem, na última aula eu iniciei a revisão em todo o caderno 2, porque nós já finalizamos. Quero trabalhar revisões com vocês, para ficar bem claro aí os conceitos que a gente já estudou neste caderno 2, tá bom? De Geografia. Hoje a gente vai continuar a revisão aqui, parte 2, porque eu quero falar com vocês acerca dos aspectos humanos, pessoal. Aspectos, aspectos humanos. Em que sentido, professora? De que necessariamente? Aspectos humanos, principalmente aí da Europa, tá ok, pessoal? Europa, aspectos humanos. Mas vamos falar aqui do que? De conceitos que vocês já ouviram, que nós já trabalhamos aqui dentro das nossas aulas, essa série de aulas aí aqui no YouTube, certo? Então vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui e relembrar-vos é a questão do que? Do crescimento vegetativo. Ainda tem gente que será que não entendeu o que é o crescimento vegetativo? Será, pessoal? Vegetativo. Crescimento vegetativo, ele pode se apresentar de quê? De três formas. Ele pode ser um crescimento o quê? Positivo, certo? Positivo, negativo, negativo, ou pode ser nulo. Professora, mas o que necessariamente é esse negócio aí de crescimento vegetativo? Gente, pra ficar claro, ó, crescimento vegetativo nada mais é do que a diferença entre taxa de, taxa de natalidade, vou colocar assim, ó, TN, certo? Taxa de natalidade e taxa de, o que, pessoal? Mortalidade. Se eu falo de mortalidade, eu tô falando de quê? Mortalidade, mortes, certo? Se eu tô falando de natalidade, lembra de uma coisa bacana pra você nunca mais esquecer. Natal. Natal celebra o quê? O nascimento de Jesus. Natalidade. Natal. Ah, nascimento, certo? Então, eu tenho aqui, de um lado, morte, e o outro, nascimento. O que a gente pode observar em relação à Europa? A gente pode observar que o crescimento vegetativo, ele tá reduzido, ok, pessoal? Por que que tá reduzido? Por uma série de fatores, não só na Europa, tá? Mas diversos outros continentes estão passando por esse processo. O Brasil se encontra na América do Sul, tá? E o Brasil também tá passando por esse processo de envelhecimento populacional. Vou colocar aqui, ó, envelhecimento, envelhecimento, envelhecimento populacional. Por que, professora, que o Brasil, por que que outros países, por exemplo, países da Europa, estão passando por esse processo de envelhecimento populacional? Por que que a Ásia, alguns países, né, de forma predominante, estão passando pelo envelhecimento populacional? Gente, são diversos fatores. Se a gente for pegar um país específico, pode ser por influência do governo, né, de políticas de contenção de nascimentos, né, como, por exemplo, a gente observou na China, ah, só pode ter determinada quantidade de filhos, especificamente, enfim. Ou pode ser simplesmente por esses fatores que a gente observa em vários países, como, por exemplo, no Brasil. O que, professora? Agora, a mulher no mercado de trabalho, certo? Mulher inserida no mercado de trabalho. Mulher no mercado, mercado de trabalho. Claro, pessoal, a mulher no mercado de trabalho, ela tem mais preocupação na sua emancipação profissional, no seu desenvolvimento profissional. Logo, a questão dos filhos, a questão da família, ela fica um pouco ali de lado, certo? Mas essa autonomia que a mulher ganhou, com muita luta, com muita resistência, né, combatendo muito aí a misoginia, combatendo muito ao machismo, essa conquista que a mulher tem de entrar no mercado de trabalho, de evoluir profissionalmente, de chegar a patamares que antes eram tidos simplesmente como masculinos, se deve também ao fato de que, pessoal, do surgimento de, surgimento, 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 surgimento de métodos, métodos contraceptivos, contraceptivos. Professora, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem métodos hoje, tá, atualmente, que surgiram lá no século XIX, final do século XIX, século XX, né, principalmente, métodos que permitem com que a mulher, ela contenha aí a sua necessidade de gravidez, ou a necessidade que a sociedade coloca de que ela engravide, ou seja, que ela tenha mais controle sobre o seu corpo, tá, como, por exemplo, métodos contraceptivos como camisinha, né, preservativo, né, como a gente fala, pílulas, tá ok? Essas coisas que nos permitem, nós mulheres, a termos mais controle sobre o nosso corpo, que não nos permite aí, de imediato, engravidar, certo? Esse surgimento de métodos contraceptivos, deu à mulher o que, pessoal? Deu à mulher aí a capacidade de ela poder ter uma vida mais livre daquilo que a sociedade sempre colocava, sabe? De que, ah, mulher tem que ser dona de casa, mulher tem que ser lá dirigir fogão, mulher tem que cuidar de marido e simplesmente dos filhos, mulher tem que estar ali sendo mãe, não necessariamente, essa ideia, ela mudou. Não é porque nós nascemos mulheres que nós temos que ser mães. A gente é mãe se a gente quiser, se a gente tem esse desejo, se a gente tem aí essa aptidão, certo? Sei lá, se a gente tem, né, não sei nem se a palavra é aptidão, mas se a gente tem realmente esse desejo de ser mães, ok? Acho que esse que é o correto a ser dito aqui, né? Não há mais aquela imposição que existia na Idade Média. Hoje, nessa sociedade moderna, nós temos mais liberdade também graças a esse surgimento de métodos contraceptivos que permitem com que a mulher não engravide, certo? Então, essa mulher não engravidando, ela pode estar dentro do mercado de trabalho de uma forma mais aí dentro de cargos que exigem mais dela, que ela não poderia, por exemplo, estar à frente se ela estivesse cuidando de filhos. E também, não só do mercado de trabalho, mas também o fato de que as mulheres agora elas estão nas faculdades, que elas estão nas universidades, trabalhando, também estudando, ok? Isso também é uma influência. Outra coisa que permite a mudança desse crescimento vegetativo, que tem aí, que está por trás do envelhecimento populacional, é também o que, pessoal? O aumento, o aumento, o aumento da qualidade, o aumento da qualidade, o aumento da qualidade de vida, da expectativa de vida. Se eu tenho pessoas vivendo por mais tempo, significa que a qualidade de vida dentro daquele país que eu estou analisando, ela melhorou. Se ela melhorou, significa que eu tenho mais pessoas envelhecendo, porque eu tenho pessoas aqui nesse país que estou observando, que estão vivendo por mais tempo. Logo, temos aí a influência do envelhecimento, temos como consequência, né? Melhor dizendo, temos como consequência o envelhecimento populacional, certo? Nós temos aqui a ideia de que quê? De que se a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, o que é que diminui? Diminui a taxa, tá? A taxa de natalidade, ok? Claro, a mulher está trabalhando, está dentro do mercado de trabalho, está aí, por exemplo, fazendo sua faculdade, atingindo patamares que, historicamente, não eram antes atingidos. Então, tem menos taxa de natalidade. Logo, o crescimento vegetativo, ele está sendo influenciado aí também, certo? Logo, também nós temos aqui a questão do quê? Dos métodos contraceptivos, que também influenciam nisso. Menos crianças nascendo. A fecundidade, tá? A fecundidade dessa mulher, ela diminui. Se a gente for observar aí, no Brasil, existe uma média aí de seis, né, de seis filhos. Hoje a gente tem uma média de um, dois filhos no Brasil, até esse momento que eu estou gravando essa aula, no ano de 2020. Ou seja, diminuiu drasticamente. É só pensar nos nossos avós, pessoal. Minha avó, por exemplo, teve mais de oito filhos, né? A avó de vocês talvez tenha tido mais ainda. Ou seja, a taxa de fecundidade era muito grande. E era também, lógico, a influência aí, da taxa de natalidade. Isso, pessoal, não havia esses métodos contraceptivos como há hoje. Pra poder inibir a gravidez, pra poder, por exemplo, não haver uma gravidez. Essa é a melhor palavra a ser dita. Pra que não haja uma gravidez, existem esses métodos contraceptivos. Logo, lógico, influencia aí no nascimento, na população. Essa população que ela vai reduzindo em relação à natalidade. O Brasil já foi país considerado jovem, porém, agora ele está passando por um processo de envelhecimento, assim como também na Europa. Ok? E tendo isso aqui em vista, esse conteúdo, nós iremos dar continuidade nas próximas aulas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Adoro falar sobre esse assunto aqui, porque é muito pertinente. É algo que está aí escancarado, né? No nosso dia a dia. Quando a gente vê mulheres, por exemplo, alcançando patamares que historicamente, antes, elas não conseguiam, é por conta de uma luta, né? De uma persistência. É por conta de muita coisa que mudou na nossa sociedade. E é muito interessante a gente falar sobre isso, estudar sobre isso. Ok, meus queridos? Até mais. Acompanhe sempre a Agenda Edu. E eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.